Hoje em dia, os consumidores, eles são multiplataforma. Eles já estão no mobile, estão na internet, estão no ponto de venda, estão andando pelas ruas. Então, as marcas vão encontrando artifícios e mecanismos para alcançar os seus consumidores e engajar os seus consumidores. Os vídeos virais, eles estão dentro de uma estratégia que passa por as marcas tentarem entender como que elas geram diferenciação. Como que eu vou construir uma mensagem que ela seja diferenciada e que ela soe melhor aos ouvidos do meu consumidor. As marcas na internet se permitem experimentar mais. Então, conteúdos, campanhas, ações que dificilmente você vê na TV, por exemplo, você consegue assistir na internet. Aparentemente, na hora de você pensar e criar um viral, as pessoas podem cair no engano de que basta ter uma grande ideia, uma ideia poderosa e naturalmente esse vídeo vai se produzir para a internet. Só que não é bem assim. A gente entende que a gente quer técnica. A gente precisa ter esse baleio aí de uma série de boas práticas na hora de você fazer essa informação disseminada. Junto com o Boticário, a gente descobriu uma menina na internet que já postava os seus vídeos ensinando maquiagem para as amigas. Eu acho que o primeiro de tudo é que você tem que se maquiar para você. Se você se sente linda daquele jeito, já é a parte mais importante de tudo. Então, a gente entendeu que ali tinha uma oportunidade grande de, ao invés de criar do nada uma figura com empatia suficiente para falar com esse público, porque a gente não vai para a mídia onde esse público está e a mídia onde a gente quer conversar com esse público, fazer essa pesquisa, encontrar essa pessoa, trazer ela para conversar com a gente e criar esses vídeos juntos. Para entregar o atributo principal do público, que era a junção de leite com manonese, a gente criou um casal. E aí a gente fez essa história de um casal atípico. Esse casal era formado por um pibim e uma galinha que representava esses dois novos ingredientes na fórmula de Helms. A gente cobriu toda a internet para contar a história de amor que estava vendo entre esse casal. Por que é que tem que ser assim? Então, os vídeos virais devem se tornar mais um mecanismo na hora das marcas tentarem encontrar diferenciação de comunicação e passar uma mensagem que ela soe familiar ao ouvido do seu consumidor. E aí